Fala galera, beleza? Hoje eu vim ajudar você que tá confuso e não sabe o que vai fazer no futuro. Será que o aluno de Geografia só vai poder ser professor? Ajuda aí, Onoeste! Geografia. Muita gente pensa que o profissional dessa área só pode ser professor, mas tá muito enganado. Eles analisam como a população se relaciona com o ambiente onde eles vivem, e é claro, eles também dão aula e orientam os alunos do processo de aprendizagem, produz livros e materiais didáticos, analisam os dados sobre o clima, faz o planejamento ambiental e urbano, realiza perícias ambientais, estuda questões sobre o meio ambiente e a sustentabilidade, e analisa questões sociais, políticas, econômicas de um grupo, de uma sociedade ou de uma nação inteira. E pra fazer tudo isso, o que é que eu vou estudar? Jader, você ainda não falou pra mim. O aluno estuda o homem, a cultura, a sociedade, estuda a origem, a história, a estrutura da Terra, estuda também os universos e os planetas, a construção e a interpretação de mapas, solos, rochas e relevo, o clima, as espécies e plantas, estuda os mares, os oceanos, os rios e os lagos, e economia e política. E as principais matérias de ensino médio que vão ajudar nesse curso são história, geografia, filosofia e sociologia. E se você não quer ser professor, relaxa que tem várias outras áreas pra você trabalhar. E claro, você também pode trabalhar em escolas públicas ou privadas, prefeituras e órgãos públicos, institutos meteorológicos, pode ser empreendedor, ou trabalhar em editoras, na área de cartografia, e também como consultor ambiental. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho de notificações pra não perder os próximos vídeos, beleza? Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente vai te responder, beleza? E eu te vejo no próximo Ajuda Ion Oeste. Tchau! E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti